Jornal da Amazônia já está de volta e a Academia Amazonense de Letras dedica o ano acadêmico de 2016 à memória de Djalma Batista. Isso devido ao transcurso do seu centenário de nascimento e, claro, a personalidade que ele foi para o Amazonas. Bem, já está aqui a meu lado Rosa Mendonça, que vai falar um pouquinho mais sobre essa trajetória belíssima de Djalma Batista e o porquê disseminar tudo o que ele fez aqui para a nossa região. Bem, boa noite a todos. Djalma Batista, muitas vezes, eu estive anteontem na Universidade Federal do Amazonas, onde trabalho, e você pergunta assim, vocês sabem quem foi Djalma Batista? E, infelizmente, não sabem. Alguns sabem que tem uma rua chamada Djalma Batista, né? Outros não. Mas o Djalma Batista é uma matzônida que veio de Tarauacá, do Rio Tarauacá, né? E estudou medicina na Bahia nesse período, na década de 30. Nós não tínhamos medicina, não tínhamos uma universidade, quer dizer, não tínhamos faculdade de medicina em Manaus. Ele estudou na Bahia e se formou em 1939. Ao voltar para o Amazonas, ele realmente não se dedicou apenas a consultório, mas às questões sociais, das doenças, principalmente tuberculose e lepra, que naquele momento eram doenças que realmente matavam e, na realidade, a lepra, inclusive, a questão da socialização, né? Que as pessoas eram retiradas do convívio da família e da sociedade. Mas ele foi também um homem de ciência. Ele foi pesquisador do IMPA, também foi professor. Trabalhou na Universidade do Amazonas, né? Trabalhou na Escola de Serviço Social, foi professor do curso de medicina da Universidade Federal do Amazonas, do curso de odonto, dos cursos de medicina de um modo geral. Então, essa é a importância de realmente revelar para todos, amazônidas, a importância que foi essa figura aqui para a nossa região. É muito. E ele, além disso, por exemplo, ele foi um homem que se preocupou bastante, esteve engajado naquela, vamos dizer assim, na luta pelo petróleo. O petróleo é nosso, ele também estava lá. Então, foi um homem que não, jornalista, inclusive a Academia Amazonense de Letras. Várias funções, né? A Academia Amazonense de Letras vai publicar dia 30, entregar à sociedade. É um trabalho realizado pelo professor Ernesto Renan, juntamente com as filhas do Djalma, são os seus artigos e crônicas, que são variadíssimos, né? Porque ele realmente participou ativamente e não se ateve apenas à medicina. Agora tem uma programação para conhecer, quem quiser conhecê-lo ainda mais. A Academia, como você disse aqui, informou, ela sempre celebra o centenário dos seus membros, né? Seja, quer dizer, centenário de vida ou centenário, às vezes, de morte também, que é o caso. Este ano, Djalma Batista, realmente faria 100 anos de existência. E a Academia resolveu fazer uma programação fazendo dois seminários. Um dia 17, sábado, começa às 9 horas da manhã. E nós vamos ter três palestrantes. E eu não, apesar de organizar, de cabeça. Então, nós temos, vamos ter um palestrante que é acadêmico, que é arte e cultura em Djalma Batista, que será feito pelo Elson Farias, que é um poeta, escritor conhecido, né? Aqui no Amazônia e membro da Academia. Temos Djalma Batista, ciência e medicina, pelo médico Cláudio Chaves, que é também membro da Academia. E ele é também presidente da Academia Amazonense de Medicina. E terceira palestra, Djalma Batista, cronista de seu tempo. Que será feita pelo Renan, professor Renan Freitas Pinto, que é professor da UFAM e é também membro da Academia. Então, a gente percebe que há um passeio nessas palestras. Um passeio por tudo o que representou Djalma Batista, né? Tanto na literatura, quanto nas artes, também na medicina. E é muito importante que as pessoas possam conhecê-lo. Eu gostaria que você fizesse um convite para todos participarem. É gratuito? Como funciona? É gratuito. E para os estudantes, que segundo grau não é que a gente não conceda. Mas para os alunos das faculdades, inclusive, as duas palestras, nós estamos dando dois créditos, né? Porque nos currículos existe essa possibilidade de você fazer os créditos opcionais fora da universidade. E no caso dessas nossas palestras, nós estamos convencionando realmente dois créditos, né? Só lembrando, onde será? É na Academia Amazonense de Letras. Ela fica na esquina da Tapajós com a Ramos Ferreira, bem ao lado do Benjamin Constant, às 9 horas da manhã. Vai ser iniciado tanto no dia 17 quanto no dia 24. E no dia 30, nós teremos uma solenidade de homenagem. Quer dizer, aqui são dois seminários, 17. E 24 são seminários com palestra. Dia 30 é a solenidade de homenagem, que a família participa, fala sobre Djalma. E o nosso, um membro da academia que ocupa a cadeira do Djalma, que é o professor e médico Marcos Barros, irá fazer a palestra, porque ele é ocupante da cadeira do Djalma Batista na academia. Eu imagino que muitas curiosidades serão também esclarecidas lá a respeito do Djalma. Muito obrigado pela sua participação e eu estarei lá com certeza. Ah, que bom. Muito obrigado e boa noite. Tá, boa noite. Ainda hoje, o concurso premia os melhores produtores de café de Rondônia. É já já, não saia daí.